A Polícia Civil de Ipirapora realizou na manhã desta quinta-feira, em uma fábrica da cidade, a queima de mais de 40 quilos de drogas. O delegado regional, João Neto, esteve presente e falou para a nossa equipe sobre a incineração. Às 10 horas da manhã de hoje, vários carros da Polícia Civil se deslocaram sentido a região das fábricas de Ipirapora. A meta era queimar toda a droga que estava armazenada há alguns tempos na delegacia. Mais de 40 quilos de drogas estão sendo incineradas. Neste momento, o pessoal está arrumando aqui. Isso é resultado de 378 apreensões realizadas aí nesses últimos tempos. Tudo vai ser queimado. Para o delegado regional da Polícia Civil de Ipirapora, João Otacílio, a queima do material traz um alívio para a polícia. Antes da queima, é preciso passar por um processo até concretizar a queima das drogas. Eu determinei aos delegados que solicitassem via judicial a destruição das drogas que se encontravam armazenadas na delegacia. Eu tenho por concepção que quanto mais rápido for incinerado, mais rápido a gente ficar livre dessas drogas, é melhor para a gente. Para evitar qualquer problema, qualquer situação que coloque em risco o desvio dessas drogas. Então, quanto mais cedo botar fogo nesse negócio, melhor. O delegado regional afirma que esta queima acontecerá com mais frequência na cidade. Vai ter essa rotina, entre aspas, mas de tempos em tempos, com uma frequência maior, nós vamos constantemente estar incinerando essas drogas apreendidas. A queima foi feita em um forno de uma fábrica. A droga foi toda misturada junto ao fogo. A população peraporense afirma que este é um dia necessário. Eu acho uma bela operação, porque a cidade realmente está tendo mesmo esse índice muito alto de apreensão de drogas. Fora que isso aí é uma pequena parte das drogas que foram apreendidas, porque tem muito mais drogas soltas na rua. Então, acho que tem que especificar mais o trabalho da polícia em relação às drogas, para conseguir apreender esse material e para conseguir tirar das ruas isso aí. E toda droga apreendida está sendo queimada nesta fábrica, neste momento, neste forno. Para a polícia civil é um dia importante. O perito, Aroudo, afirma que o trabalho é feito com muito orgulho. Primeiro a gente faz isso com grande orgulho, porque a gente está finalizando agora uma das partes do nosso serviço. A gente tem como intenção punir aqueles que executam os crimes, no caso aqui o tráfico. E aqui é a conclusão de uma outra parte, que é retirar essas drogas, esses entorpecentes.